Para todas as mina firmeza, para todos os Jornal da Peste, vai começar mais uma Avala da Oeste. E aí Adel, já virou as idéias? Bata esse cara no funk! Bata esse cara no funk! Mais forte, bata esse cara no funk! Bata esse cara no funk! Ae! Ae, vocês viram que o cara demorou pra chegar e o bagulho é engraçado Sem maldade vocês viram que o comédia aqui chegou atrasado Sobe que ia batalhar com nós e a batalha foi atrasada Mas entendo você, é difícil andar com a cifrada e com a calça apagada Não, nada de calça cacada, cê falou não é providada Que o Luan vai rimando, não é mano, cê sabe que a rima aqui não é decorada Tá ligado que eu vou mandando mano, tá ligado que eu não procedei Sabe por que eu me atrasei na batalha? Porque eu tô cansado de bater em você Pode ir pra, 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 pode ir pra Você nunca bateu no cara, rima rara, você tá ligado, se aprendeu com nós NB no mic, sabe é strike, sabe que agora eu já sou ao gás Tio, eu nem vou te responder, porque pra mim cê é um babarrobo Eu vou fazer apologia ao funk todo dia, um baile com o kit novo Com o kit novo meu mano, calma se liga que eu faço improvisado um momento Como que nunca te batemos, eu e o Luan te batemos na batalha lá no centro Calma se liga que eu vou fazendo, batalha da Roosevelt, minha rima aqui na luta Atrasaram e gritaram o nome dele, só que nós vai ganhar de ser escrito o nome da dupla Cala a boca otário, sem maldade ele aqui se engana Batemos nele lá no centro, com a batalha que eu fui campeão essa semana Ai, seu otário tá ligado, desse jeito agora que se acostuma Eu fui campeão essa semana em várias, os otários não ganham nenhum Cada batalha, cada batalha, cada batalha é um kit novo Quem esse cara falou isso, cê fez um papel de bobo Tá ligado nessa rima, que o Luan é verdadeiro Camisa do Burger King, óculos de marceneiro Cada batalha é um kit novo, não é não ser arrombado Você cada batalha é um kit emprestado Cê tá tirando ML no bar que é Isaac Tô entendendo, eu vou desenvolvendo, vou dando bucete agora, cê quer like Ele em cada batalha é um kit emprestado Só que eu vou fazendo improvisado e bato nesse arrombado Ou a pergunta é Felipe, faço na conquista Cada batalha é um kit novo, cê compra onde? É de uma pergunta, você pagou a vista? Cê comprou? Marilu, presta, bopela, família E aí, e aí, marilu, presta, bopela, família E aí, e aí, e aí, sem mais delongas, por olho de quem começou Marilu, para quem gostou das imagens, FLP e Basque Marilu, para quem gostou das imagens, Vini Luan FLP e Basque Vini Luan E aí, 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 e aí Ok, meus amados e amigos, como eu estou grande, hoje eu vou contar. Então, levante a sua mão, pronto, eu canto com o pé, para quem gostou das imagens de FLP e Basque. E aí, eu vou começar a dar uma nozinha pra você que eu não posso pedir pra vocês. Acho melhor que eu não te atrapalho. Acho que a gente não temaré aqui. Ok, entendeu? Eu posso olhar para o dano por esse aqui, por esse ali. A gente se isolou lá na faca e no frutadinho da faca. 93 é o número de vocês, ok? 93 93 é o número de FLP e Basque E aí família, levante a sua mão Prótus, eu contoco para quem gostou das imagens de Vini e Luan Ah, meu marido, deixa eu contar Vou começar da caixa de novo Caramba, tá fácil É isso, amados Aê, vixi FLP e Basque para a próxima fase É muito número, me desculpa Me desculpa, é muito número FLP e Basque, um é zero E tudo que vai? Volta Vocês querem o quê? Volta Então calabora comigo, levante a sua mão O BC, o BC, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? O BC, o BC, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E aí, abaixa o bicho aí, por favor Calma, se liga que eu vou rimando Eu faço a rima na conquista E eu fiz a pergunta na luta Perguntei se ele paga a vista Calma, se liga que eu vou fazendo a rima Que não é pimpolho Perguntei se ele paga a vista Sabe por quê? Não passa visão e nem tem olho Nossa, que rima véia do caralho Sem maldade nessa escolta Ele pede kit emprestado Tira a camisa por quê? Vai ser o bicho de volta Nossa, tá ligado? Eu vou matar Esse cara não passa a me rimar Pode chegar na bar de sal Mas quebrada aqui agora Nas bairras lá Não, a camisa é minha Tá ligado que eu mando a rima sem dó Pra arrombado falar pra caralho Eu paguei, foi muito com o meu suor Tá ligado que eu mando papo Até Fernando de Neuronha Tu sabia que inventar o bicho pro parceiro? Era motivo de vergonha Para, cara, que eu já vou desenvolvendo Você sabe que agora maluco tão frustrado Eu paguei a vista É comprovar a cusão Foi com o cartão clonado Tá entendendo? FL no marco e no eco rompido Você vai entendendo Eu comendo seu cartão Mostrando pro seu papai que eu sou bandido Plonou meu cartão, tá suave Vou fazendo e eu salvou-se um pouco Plonou meu cartão, mas é um trampo no vagão Cê não tem vergonha de tá roubando de cabo, olha a dor Vou fazendo na pegada Calma, se liga que a rima é medonha Porque esse cara tenta no mic Você não é hype, só faz a vergonha Cê tem que entender, você tem que entender Essa fita que eu vou te dizer Não é trabalhador, é do banco Porque se trona o banco tem que devolver Eu vou falar pra você Essa fita é tudo agora no improvisado Que essa vez que o cara pagou a vista Isso é batalha ou é um emprego? Isso é batalha ou é um enquadro? Tá ligado que a rima é sem despanco? Ele falou que o banco devolve E ele falou até lá que é do banco Tá ligado que eu mando o freestyle? Mas que na rima chega no pretexto Isso é batalha ou isso é pergunta? Ou é palestra da porra do Bradesco? Eu paguei a vista com o cartão planado Você sabe que nós já te estraga Se não tem vergonha de roubo de trabalhador Seu papai paga Bota pra casa, cuzão Cê não tá entendendo vacilão Cê vai entender, eu vou desenvolvendo Se eu tô no mic, cê vai ficar tchau Bom, 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 barulho pra sua batalha, família E aí, e aí, e aí Sem mais delongas Por onde a gente quer conversar Vamos para a vocação E aí, sem mais delongas Por onde a gente quer conversar Barulhos para quem gostou das imagens de Vini Luan Diferentemente, barulho para quem gostou das imagens de FLP e Basque Vini Luan FLP e Basque FLP e Basque para o quê? A próxima fase Barulho para Vini Luan, família Música 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 Música